E aí 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 E agora Bora com ela A loura Claudinha Leite Lá no bloco Largadinho Sai daí Você internauta da TV geral A partir de agora Vai acompanhar minuto a minuto Passo a passo Do bloco Largadinho Da Claudinha Leite Vai acompanhar toda a movimentação Toda a alegria Que essa loura sabe ter Aqui no Carnaval da Bahia Comigo No Carnaval do Largadinho Eu também sou do peito Agora é a hora da gente descer a madeira Vou te dar uma idéia Sou de fiela de quebrada Sou de fiela de quebrada Faço samba patucada Vou te dar uma idéia Vou te dar uma idéia Não foi combinado Bafo negão que tá do seu lado A dança é gostosa Levanta o astral É um beija-feija É um carnaval Vou te dar uma idéia Não foi combinado Bafo negão que tá do seu lado Canta ao samba Bafo samba Joga tudo em cima Vou já ser na madeira Vou já ser na madeira Mais, são baseiram evolution Chegou É um beija-feija Vou te dar uma idéia Não foi combinado Bafo negão que tá do seu lado A dança é gostosa Levanta o astral É um beija-feija Carnaval Vou te dar uma idéia Não foi combinado Bafo no samba Chorinha do seu lado A chance é gostada levando o astral Cadê vocês em cima? Onde é a barreira? Chegou caldinha bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou caldinha baixeteira Vou descer na madeira, madeira, madeira Toma, sai Eu também sou do que tu Sou do meio também Sou de fiela, de quebrada Faço samba batucada Chegou caldinha bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou caldinha bagunceira Vou descer na madeira, madeira, madeira Chegou caldinha bagunceira Chegou caldinha bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou caldinha Vou descer Tira o pé do chão As notícias em qualquer hora Em todos os lugares Para você ficar atualizado Folha do Estado online Repaginado, dinâmico E com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado Renovado Você mais informado Se inscreva no canal O que é o que é o que é?